Você não tem, eu tenho as pulgas que você não tem 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 O meu cachorro tem na boca e você não tem O meu cachorro tem uma boca e você não tem O meu cachorro tem uma boca e você não tem O meu cachorro tem uma boca e você não tem O meu cachorro tem uma boca e você não tem O meu cachorro tem uma boca e você não tem O meu cachorro tem uma boca e você não tem O meu cachorro tem uma boca e você não tem O meu cachorro tem uma boca e você não tem O meu cachorro tem uma boca e você não tem O meu cachorro tem uma boca e você não tem O meu cachorro tem uma boca e você não tem O meu cachorro tem uma boca e você não tem Fala pra mim, meu au au, au au, fala pra mim, meu au au, não deixe a fuga, o amor na minha vida, meu au au, foi sugado pela fuga. Fala pra mim, meu au, não deixe a fuga pro meu cachorro, meu au, não deixe a fuga pro meu cachorro.